Música O Ibope divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno na eleição em Calcaia. Segundo o Ibope, Naumia Morim saiu à frente na disputa. Veja os votos totais. Naumia Morim do PMB tem 54% dos votos totais. Eduardo Pessoa do PSDB 33%. Brancos e nulos 9%. Não sabe e não responderam 4%. No primeiro turno, o candidato Naumia Morim recebeu no dia da votação 48,10% dos votos válidos. Por isso, a disputa foi para o segundo turno. Hoje, segundo o Ibope, Naumia Morim do PMB tem 62% dos votos válidos em que são excluídos brancos, nulos e indecisos. Eduardo Pessoa do PSDB 38% dos votos válidos. O Ibope perguntou ao eleitor sobre a avaliação do governo do prefeito Washington Góes, que vai completar oito anos no cargo. Para 4%, a avaliação é ótima e boa. Para 15%, regular. 79% avaliam o governo ruim ou péssimo. 2% não sabem. O Ibope pesquisou a aprovação de governo. 8% aprovam. 88% desaprovam o prefeito de Calcaia. 4% não sabem. O Ibope ouviu 504 eleitores na segunda, terça e quarta-feira em Calcaia. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Segundo o Ibope, isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares e registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares e registrada no Tribunal Eleitoral do Ceará.